Na quarta etapa da obra de construção do Centro de Eventos, estão sendo feitas instalações elétricas e sanitárias, alvenaria, revestimentos, fechamento do prédio, contenção da rampa e revestimento da fachada. O prazo de término dessa fase era março, mas a empresa pediu um aditivo de 60 dias e a entrega foi prerrogada para maio. No início do segundo semestre de 2023 foi retomada a obra da quarta etapa, lembrando que em 2021 a empresa que estava no canteiro de obras acabou abandonando, nós tivemos que rescindir o contrato para então ser refeita as planilhas, orçamentos e licitar de novo. Nós estamos com 25% da quarta etapa já concluída e previsto agora para março a conclusão dessa quarta etapa, mas a empresa já nos solicitou dois meses de aditivo de prazo que serão concedidos, que a gente entende que é o suficiente para finalizar essa quarta etapa. A obra do Centro de Eventos foi anunciada em 2005 e teve início em fevereiro de 2007. Desde então já se passaram três governos municipais e 17 anos. Nesse período, três etapas foram concluídas. A expectativa é que após a finalização da quarta fase em andamento, a quinta e última etapa da obra seja licitada ainda neste ano. Na última etapa da obra, o trabalho será finalizado com a instalação elétrica do segundo pavimento, o plano de prevenção e proteção contra incêndio e os acabamentos na parte interna do prédio. Primeiro é importante finalizar por todo o recurso do contribuinte que já foi investido. Nós, enquanto gestão, recebemos essa herança, digamos assim, e o nosso papel, o nosso dever é dar continuidade e finalizar a obra. E claro, o uso do Centro de Eventos vai ser uma alternativa de espaço para a cidade fazer grandes feiras, talvez até eventos esportivos é possível. Então vai ser uma alternativa para a nossa cidade, que é uma das maiores do estado e hoje não tem um espaço que comporte grandes eventos, que seja de domínio público. Mesmo com a obra, a pista de caminhada no entorno do Centro de Eventos segue funcionando normalmente durante todos os dias. Legenda Adriana Zanotto